Amigos, simpatizantes, seguidores da TV Câmara, tudo bem aí com vocês? Creio que sim, tirando essa chuva terrível, o volume de chuva altíssimo que atingiu a bachada, acho que tá tudo bem. Interação da atmosfera com a montanha, foi o que aconteceu, chamada chuva holográfica, a chuva de relevo, onde o vento traz muita umidade, muito vapor d'água, que encontrando a barreira da Serra do Mar e dos morros da região, acaba transformando isso tudo em chuva poderosa. O ar úmido não consegue subir, passar pela montanha, a barreira é muito grande, ele sobe, resfria, fica mais frio, é como aquele hálito da gente, dentro de um carro fechado, quente, e lá fora frio. É basicamente isso, né? Tá? E isso causado por um centro de alta pressão que tá lá no sul do Brasil, esse centro de alta pressão é que moveu toda essa umidade do mar para a costa. Tá aí o problema gerado. Vai melhorar ou não? Essa é a grande pergunta. Então, a tendência é realmente, a partir desta sexta-feira, dia 26 de janeiro, as chuvas já deu para sentir que já diminuíram. Elas poderão voltar ainda na forma de pancadas, porque a atmosfera ainda tá muito úmida, ainda existe muito resquício desse sistema todo, tá certo? Mas chuva catastrófica, aquela não está mais prevista para esse final de semana. Agora, fica o alerta que qualquer pancadinha de chuva, entre hoje e até domingo, é problemático, principalmente para quem mora nos morros de Santos e de Guarujá, que são as duas cidades da Baixada que têm maior concentração e população de morro. Porque o solo tá muito encharcado nos morros da região. Fica o grande alerta aí.